Dando continuidade a vigésima quinta temporada de South Park, o segundo episódio foi capaz de nos fazer dar risadas e ao mesmo tempo chamar a atenção para uma coisa muito seria que é o racismo. Nesse episódio Stan sem querer acabou virando um dos personagens mais racistas do desenho junto com seu pai Randy que tem um comportamento bastante questionável. E nesse vídeo vou fazer uma análise do episódio e mostrar algumas coisas que você possivelmente não percebeu. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. O episódio começa correndo incrivelmente chapado em um seminário para agricultores de maconha. O palestrante explica que em busca da igualdade social, a tendência é que os consumidores de maconha comecem a boicotar as empresas comandadas somente por pessoas brancas, para dar preferência para as empresas comandadas por pessoas negras. Aterrorizado com a possibilidade de perder seu negócio, Randy volta correndo para casa, reúne sua família e fala que eles deveriam ter amigos negros. E questiona Stan porque ele não anda muito com seu colega Tolkien que é negro. Se sentindo culpado no outro dia Stan convida Tolkien e sua família para jantarem em sua casa. A noite durante a refeição, Randy tenta ser o mais amigável possível, porém ele rapidamente começa a tirar várias fotos das duas famílias juntas, apenas para postar nas redes sociais e parecer que se importa com os negros. Porém a família Black rapidamente percebe as más intenções dele, e por isso Randy tenta mudar de assunto, falando que achava muito estranho eles terem colocado o nome de Tolkien em seu filho, porque era meio racista. Para quem não sabe, Tolkien Black significa símbolo negro, que se refere às pessoas negras que são colocadas em séries apenas para representar um papel simbólico e com isso gerar uma sensação de diversidade ou igualdade entre as pessoas, ou seja, Tolkien Black nada mais é do que uma pessoa negra que faz uma aparição superficial ou rápida em uma série, apenas para a série não ser acusada de racismo. No entanto, para grande surpresa de todos, Steve Black explica que é um grande fã de O Senhor dos Anéis, e por isso escolheu o nome de seu filho em homenagem ao seu autor favorito, J.R.R. Tolkien. Ou seja, o nome do personagem não é Tolkien, mas sim Tolkien, que são duas palavras com a pronúncia praticamente iguais. Percebendo essa grande confusão racista com o nome de Tolkien, Stan vai correndo ligar para Caio e conta sobre sua descoberta, porém fica chocado quando descobre que Caio já sabia sobre isso, pois segundo ele era algo óbvio que todos já sabiam. Muito perplexo Stan liga para Cartman, e fica ainda mais chocado quando descobre que até mesmo Cartman, que era um idiota racista, já tinha percebido que o nome Tolkien era uma homenagem ao autor de O Senhor dos Anéis. Com isso Stan fica se sentindo um merda por ter feito aquela confusão racista, e por isso no outro dia ele vai atrás de ajuda médica. No entanto o médico explica para ele, que normalmente as pessoas não procuram ajuda médica por se sentirem racistas, mas decide escutá-lo. Porém depois de ouvir a história do garoto sobre a confusão que ele havia feito com o nome de seu amigo negro, o médico fica incrivelmente revoltado e o expulsa do consultório. Em desespero Stan implora por ajuda, e o médico explica que se ele realmente quisesse mudar, deveria começar a ler muito, e fazer isso da perspectiva de uma pessoa negra. Depois disso Stan dedica todo o seu tempo livre para ler os livros escritos por J.R.R. Tolkien, acreditando que isso o faria deixar de ser racista. Quando finalmente termina sua leitura, Stan vai para a escola e conta para seus colegas de turma todas as coisas importantes que aprendeu no Senhor dos Anéis, e quando ele toca no assunto do nome do autor ser o mesmo de um dos colegas da turma, todas as crianças revelam que já sabiam sobre isso, pois segundo elas era algo muito óbvio que não tinha como ser outra coisa. Ouvir isso deixa Stan incrivelmente abalado, pois nenhuma outra criança tinha feito confusões com o nome, e provavelmente nem havia passado pela cabeça delas alguma associação racista com o nome de seu colega. Enquanto Stan estava no meio de uma reflexão sobre seu comportamento, Steve Black descobre que Randy havia mandado colocar um enorme outdoor com a foto dele na cidade, e fica revoltado quando percebe que sem sua permissão Randy estava usando sua imagem como um token Black, ou seja um símbolo para representar a diversidade e igualdade, e assim atrair novos clientes e ganhar mais dinheiro. Furioso Steve vai atrás de Randy para tirar satisfação, e exige que ele pare de usar sua imagem nas propagandas, pois ele não acreditava em beber ou usar drogas. Então para tentar fazer Steve mudar de ideia, Randy começa a fazer um discurso de como a história de O Senhor dos Anéis era cheia de uso de drogas, e quando isso não funciona, Randy apenas oferece dinheiro para ele, dizendo que se os dois trabalhassem juntos, poderiam conseguir muito mais. Fascinado com a possibilidade de ganhar dinheiro fácil, Steve acaba concordando em se tornar sócio de Randy, e por isso Randy o ensina tudo o que ele precisava saber para trabalhar com maconha. No entanto quando Steve aparece animado com uma nova ideia de produtos baseado nas raças de O Senhor dos Anéis, Randy muito chapado ri da cara dele dizendo que a ideia era horrível, e ainda completa dizendo que a única função de Steve na empresa era fazer nada. Então muito revoltado por estar apenas sendo usado como um Tolkien Black, Steve termina sua sociedade correndo e vai embora. Voltando para Stan, mesmo que ele não tenha se metido em problemas, e ninguém tenha percebido o erro racista que ele cometeu com o nome de Tolkien, ele continua se sentindo um merda pela forma que pensou durante todos os anos, e por isso ele convence o diretor PC a reunir todos os alunos da escola no ginásio para falar sobre as coisas que aprendeu com J.R.R. Tolkien. Provavelmente Stan fez isso para provar para si mesmo que não tinha sido o único da escola a ter feito confusão com o nome de Tolkien, porém ele fica muito abalado quando descobre que todos sabiam que o nome de Tolkien era uma referência ao autor J.R.R. Tolkien, até os bebês sabiam disso. Furioso e insistindo que todos deveriam saber mais sobre o Senhor dos Anéis, Stan chama Tolkien para falar um pouco sobre a obra. No entanto, para a surpresa de Stan, Tolkien fala que não gosta de Senhor dos Anéis e de nenhuma outra história escrita por J.R.R. Tolkien, ele explica que só porque seu pai gosta de uma coisa isso não significa que ele também goste, e que por isso ele odeia seu nome, mas não teve outra escolha a não ser aceitá-lo. Depois de ouvir isso Stan fica incrivelmente deprimido, e se recusava a ir para a escola, porque as obras de J.R.R. Tolkien era a única coisa que o fazia acreditar que tinha deixado de ser racista, mas como Tolkien tinha expressado publicamente que odiava a obra, ele passou a se sentir ainda pior por tudo que havia feito. No entanto, Tolkien vai até a casa de Stan e pergunta se ele estava bem, pois ele estava estranho nos últimos dias. Stan então admite a confusão que fez com o nome dele, e diz que entenderia se Tolkien nunca mais quisesse falar com ele. No entanto, Tolkien diz que eles vão continuar amigos, porque ele não tem escolha, já que seu pai resolveu entrar para a agricultura de maconha, e comprou uma fazenda vizinha a deles. Stan então fica muito aliviado, e feliz por ter sido perdoado, mas Randy surta quando descobre que Steve virou seu concorrente, e criou a fazenda Credidade. Randy fica furioso quando percebe que alguns de seus clientes estavam comprando do concorrente, e tenta levá-los de volta, mas acaba sendo chamado de racista quando xinga Steve. Em fúria Randy volta para casa, e para o horror de Sharon e Stan, ele chuta Tolkien para fora de sua casa o chamando de espião, e depois ainda declara guerra entre as duas fazendas, e vendo que Randy havia agredido seu filho, Steve confirma a guerra. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Tchau! 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 Tchau.